Antes de mais nada, a tradicional foto oficial do time. Depois do aquecimento rápido, o rachão diante de uma torcida pra lá de animada. Entre os torcedores apaixonados, uma turminha jovem que se inspira nos ídolos. Comemorar o acesso também, né? Vim aqui comemorar os jogadores também, gritar o nome deles e cantar junto com eles. É muito bom, né? Poder acompanhar o time de perto. Os irmãos vêm ao estádio da Serrinha acompanhar os treinos sempre que podem. Costuma vir sempre que a gente treina ali e é muito importante a gente ajudar o Goiás nessa hora, é muito importante. Como é que foi naquela partida onde eles foram aí classificados pra serra? Eu tava assistindo na Fazenda, aí na hora que falam tá classificada eu comecei a chorar e chorei, chorei e comemorei com meus pais. E amanhã, como é que vai ser esse jogo? O campeonato não acabou, né? É, aí a gente tem que pelo menos ganhar um 2x0, né? É, o momento é de festa e muita comemoração pela subida para a Série A, mas o campeonato ainda não acabou. No sábado, o Goiás joga a última partida do ano contra o Brasil de Pelotas no Serra Dourada. O técnico, Ney Franco, quer brigar por mais três pontos e fechar a competição em primeiro lugar. A gente traçou uma meta com os nossos atletas, a gente terminar esse segundo turno em campeão do segundo turno. E eu acho que é nisso aí que a gente tem que se apegar, né? Na hora que entrar em campo, a gente conseguir desligar ali da festa e conseguir fazer mais três pontos dentro da competição e a 63. No comando do time desde maio, ele falou sobre os principais desafios para levar a equipe à elite do futebol brasileiro. Se desenhava um próximo ano, assim, muito ruim, não só em termos de cobrança da torcida, mas também nesse aspecto financeiro, né? Então, é isso, é o quadro que era pintado para a gente. Não sei se teria toda essa dificuldade mesmo, mas a gente conseguiu sair aí e eu acho que agora a gente entrou no paraíso aí na Série A. Ele ainda não sabe se continua no Goiás. Está acordado, né? Que a partir da semana que vem a gente fica no aguardo da procura da direção do clube para a gente conversar sobre esse tema. Ney Franco considera o trabalho feito na equipe esmeraldina como um dos mais importantes da carreira. Foi um trabalho, assim, muito árduo, muito difícil. Eu coloco aí entre os trabalhos, assim, mais difíceis que eu tive na carreira, né? E, logicamente, que mesmo sem o título, é um trabalho que eu vou levar para a eternidade. Eu posso botar no currículo. Eu posso botar no currículo.